Salve meu amigo cervejeiro, seja muito bem-vindo ao canal TN. A cerveja Polar foi fundada oficialmente em 1929 na cidade de Estrela, Rio Grande do Sul e foi expandida pelas cidades de Guaporé e Porto Alegre. Em 1972 a cervejaria Paulista Antártica acaba comprando a Polar. E foi a partir de 1999 que surgiu o Ambev com a fusão da Antártica e da Brahma carioca. Mas por curiosidade vou degustar hoje essa Polar por malte gaúcho. Será que ela é boa? Será que ela voltou até aquela qualidade? Isso vocês só vão saber após a vinheta. Vamos lá? Salute! Ela vai possuir um aroma de pão, cereais e lembra um pouco também aquele aroma de Biscoito Tostini. Na boca ela é leve e refrescante, um pouco ácida, um pouco picante, um pouco amarga, possui corpo baixo, ela também tem um leve adocicado, bem leve e um pouco seca. Ela fez uma boa formação de espuma, um pouco cremosa, isso eles deram uma melhorada e depois se dissipou rapidamente. Enquanto a harmonização, seguindo as dicas da Ambev, ela vai harmonizar muito bem com arroz carreteiro, polenta frita, churrasco, tainha na taquara. Uma dica de harmonização do Chesco é, faça uma harmonização com chis gaúcho, que é muito bom, queijo colonial e porção de salame. Muito boa! Polar por Malte Gaúcho A Polar no passado já foi muito melhor quando era na época da Antártica ainda. Hoje já são mais aguadas, mesmo essa daqui que eu estava na expectativa, né? depois de algum tempo do lançamento e infelizmente ela não é grande coisa, tá? E se você já tomou essa Polar por Malte Gaúcho, comente abaixo. E se você gostou desse vídeo, dê um like e se você não gostou também, dá um dislike aí, não tem problema nenhum. E semana que vem eu volto com mais um vídeo bem interessante para vocês. Vamos cuidar bem da nossa saúde, beber com moderação e um grande salute. Até o vídeo da semana que vem.